Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR. No vídeo de hoje, quero fazer aquele nosso vídeo padrão lá, mostrando onde é que a Minerva está, o que é que ela está vendendo, o que é que vale a pena comprar com ela, por quanto tempo ela vai estar na Apalácia, beleza? Então, vamos embora, vamos começar a Minerva, não a Bethesda, a Minerva. Minerva está aqui no Forte Atlas, beleza? E ela vai estar no Forte Atlas hoje, dia 4 de julho, até dia 6 de julho, que é uma quarta-feira, ok? Até as 1h da tarde, horário de Brasília. Está aqui no Forte Atlas, nessa localização aqui, beleza? Vamos ver o que é que ela tem para vender aqui. Deixa eu ordenar para o preço e vamos embora. Painel solar recuperado é um item de Camp, você pode colocar basicamente um gerador, gerar 5 de energia, se não me engano. Você pode dropar facilmente nas operações diárias, não acho que valha tanto ouro assim, tá bom? Então, capacete de coração estrangulador, peitoral de coração estrangulador, braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda, são planos da armadura potente coração estrangulador, tá? É uma armadura potente com uma defesa boa, mas que não vale a pena você estar gastando seu ouro com ela, porque ela tem um efeito especial, mas é muito fraco e tem outras com uma defesa muito melhor pelo mesmo preço dela, tá? Então, não indico, beleza? Tem guia no canal sobre ela, se você quiser mais atualizações, beleza? Sobrevivente único, o único sobrevivente é uma arma com efeitos lendários fixos, né? É uma arma de alavanca, um fuzil de alavanca, né? Assassino, com mais dano ao mirar, esse tipo de coisa, tá? Mas não vale a pena, são péssimos efeitos lendários e também dropa esse esquema lá nas operações diárias, beleza? Mod mochila de loja é o segundo melhor mod, tá? Vai ser o melhor mod se você usa muitas comidas, muito buff de alimentação e esse tipo de coisa, beleza? Ele reduz em 90% o peso das comidas e bebidas, você só pode utilizar um mod na mochila, se você usa muita comida e bebida, esse aqui pode ser interessante pra você, beleza? Sugira adquirir enquanto tem promoção dele, porque o plano dele requer uma reputação com facções, beleza? E com a Minerva, não. Pistola Gauss, o plano da pistola Gauss pode ser obtido também lá com o Rags no Refúgio 79, mas é uma pistola aqui muito boa, beleza? É uma das melhores pistolas pra build de pistoleiro, ok? Ela tem alguns problemas, mas ela, em questão de dano, é a que dá mais dano, beleza? Granada de flutuador-mordedor é um horrível, pior granada possível. Armadura de baixo de serviço secreto com revestimento resistente é um mod pra armadura de baixo de serviço secreto. E não é o melhor mod, então não sugiro você adquirir. Dinamite é outra granada terrível, tá? Não compre. E armadura de baixo do serviço secreto com revestimento tratado é outra modificação também. Não é das melhores, então não adquira. Beleza? Então é basicamente isso que a Minerva está vendendo. Repetindo, a Minerva está aqui no Atlas, no Forte Atlas, onde ela estará aí hoje, dia 4 até o dia 6, na quarta-feira, 1h da tarde, horário de Brasília. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, bem rápido, informativo. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra apoiar o canal. Se inscreve aí se ainda não tá inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. E até a próxima.